Rapaziada, finalmente chegou a nova picareta de zero delay aqui no Fortnite e hoje eu testei ela aqui e tirei minhas conclusões, se ela realmente é zero delay e se também vale a pena você desembolsar V-Bucks pra tá comprando essa nova picareta aqui no Fortnite. Fala galera, beleza mano? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o que que fala com vocês é o Blunker e rapaziada, muitos inscritos mesmo, cara, vieram me pedindo pra eu fazer um vídeo aqui falando sobre a nova picareta de zero delay e zero input. Se você não tá ligado, velho, na semana passada a Epic Games ela resolveu trazer aqui pra dentro do Fortnite um novo cosmético que era aí a picareta bastão, exatamente, você não entendeu errado, cara, uma picareta bastão da série da Marvel. Tem muita gente falando que ela é zero delay, que ela é zero input lag, que ela é até mesmo melhor que a picareta da mulher gato, que é a picareta que realmente ficou conhecida como zero delay. E hoje rapaziada, eu vou comprovar pra vocês aqui se realmente ela é zero delay, se ela vale ou se ela não vale a pena você pagar o valor em V-Bucks que ela tá custando agora dentro do Fortnite, porque querendo ou não, mano, se é uma parada que vai te dar vantagem dentro do Fortnite, vale a pena sim você pegar pra comprar, utilizar e óbvio ter vantagem dentro do Fortnite. Então no vídeo de hoje eu vou tacar ela com vocês e vou falar o que que eu achei dessa picareta, porque eu tive que desembolsar aí uns V-Bucks pra tarde criando pra minha conta. Mas velho, se você não tá inscrito no canal, mano, se inscreve, deixa o like, é muito importante, também utiliza o meu código na loja de vídeos do Fortnite pra eu continuar com esse estilo de vídeo aqui, meu parceiro, que é um blunker, mano, você me apoiando lá, você me ajuda demais, rapaziada. Então é isso, mano, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas primeiramente, rapaziada, o que que é uma picareta de zero delay? Pra você que não sabe, uma picareta de zero delay aqui no Fortnite é uma picareta que ela é rápida, tanto na hora de você sacar, quanto na hora de você golpear. O que que eu quero dizer com isso? Todas as picaretas que estão dentro do Fortnite, elas têm o movimento de saque e o movimento de ataque. O que que seria o movimento de saque? Basicamente quando você tá ali com o papelzinho da construção na mão, ou quando você tá segurando a arma, você vai apertar a bind pra você puxar a picareta, na hora que você aperta, ela faz um movimento pra trocar a arma e puxar a picareta na mão, no caso ficar com a ferramenta de coleta nas suas mãos. Esse aí é o movimento de saque da picareta. E a gente também tem o movimento de ataque. Mas Plunker, o que que seria esse movimento de ataque? O movimento de ataque é nada mais ou menos do que o movimento que você faz ou pra golpear construções, pra coletar madeira, pedra, qualquer coisa que seja. Você tá atacando com a picareta é um movimento de ataque. Mas o que que isso tem a ver com zero delay? Basicamente as questões de zero delay estão implementadas nesses movimentos, tanto de ataque quanto de saque. No caso, quando você puxa uma picareta, ela acaba tendo uma animação ali, óbvio, pra poder guardar a arma, puxar a picareta, a picareta ficar na sua mão, é feito a animação. E acontece que em certas picaretas aqui no Fortnite, essas animações elas costumam demorar mais do que as outras, seja por efeitos, seja por detalhe, por estética, elas acabam tendo um tempo diferenciado de animação. Então tem uns que vai ter uma animação maior, então vai demorar mais pra puxar, tem uns que vai ter uma animação menor, vai ser bem mais rápido e vai ter menos delay dentro do Fortnite, tá? Um exemplo disso é a picareta, cara, de zero delay dentro do Fortnite. É uma picareta da mulher gata, ela ficou bastante comum, eu tenho certeza que você tem na sua conta, ou se não tem, você teve muita vontade de adquirir ela. Ela é uma picareta que ela não tinha basicamente animação nenhuma de saque e nem de ataque. É uma picareta simples e bem, vamos colocar assim, bem com menos input lag do que as outras picaretas. E agora a gente tem uma picareta com bastante input lag, que é a picareta do Star Wars, que foi lançada lá no final de 2019, que ela tinha, cara, muito, muito input lag e muito delay, porque ela tinha duas animações. Tanto a animação pra puxar, que demorava um ano pra você ter ela na mão, e também o movimento de ataque. Então, essas aí são as lembras de picaretas, cara, com e sem delay aqui dentro do Fortnite. Mas o que que acontece que a rapaziada tá falando que a nova picareta bastão é zero delay? Porque basicamente ela é a primeira picareta que foi introduzida aqui agora no Fortnite com esse estilo de movimento único, que querendo ou não, ela é um bastão. Então pra você, cara, ter um bastão como arma e utilizar no Fortnite, você vai precisar de novo movimento. E o movimento que esse bastão faz é um movimento novo no Fortnite e também é uma animação que ela é muito rápida, cara. Na minha opinião, é a animação de ataque e de saque mais rápida que você tem no Fortnite. Então você vai conseguir sacar sua picareta e atacar com sua picareta muito mais rápido que as outras picaretas que tem no Fortnite. Inclusive, até mesmo mais rápido que a zero delay. Então, tá comprovado, cara. A nova picareta aí, bastão, é a nova picareta de zero delay, zero input lag em Fortnite. Só que tem um porém, cara. Ela é cara, tá, rapaziada? Já vou avisando logo, ela custa aí 800 V-Bucks. Sim, é uma picareta da Marvel aí, que chegou em parceria com a Epic e a Marvel, e eles resolveram colocar essa picareta dentro do jogo. Só que como eu falei, é uma picareta absurdamente cara. E ao meu ver, cara, eu comprei e vou falar, não vale a pena você ter uma picareta dessa. Tem outras picaretas com menos input lag aqui dentro do Fortnite. Se você não viu, cara, aperta no videozinho que tá aqui em cima que eu falo as melhores picaretas que tem menos input lag dentro do Fortnite. Tanto input lag quanto delay. E vale muito a pena você assistir. Mas ao meu ver, cara, sim. Ela tem menos input lag, se não até menos do que a picareta zero delay. Só que não vale os 800 V-Bucks. No máximo, ali, os 500 V-Bucks tava bom demais. Mas como a Epic Games, ela tá querendo ser muito pay to win, ela tá acabando fazendo essas coisas. Mas, cara, não vale a pena. Se você quiser comprar, você pode comprar. Mas eu comprei e me arrependo, vou até reembolsar ela aqui. Porque, ao meu ver, cara, não faz tanto sentido assim ter duas picareta de delay. Porque eu tenho uma mulher gato e agora com essa não vai fazer tanto sentido assim. Porque as duas, na minha opinião, são praticamente a mesma coisa, tá? Mas vai muito seu gosto. Então é isso, rapaziada. Basicamente, isso foi o vídeo. O vídeo mais aqui pra falar a vocês a respeito da nova picareta bastão que chegou no Fortnite, tá ligado? Que tem muita gente que tava em dúvida, querendo saber se ela realmente tirava o delay. E tá totalmente explicado aí, velho. Se você é novo, já sabe, né, mano? Se inscreve, deixa o like. É muito importante também, velho. Utilize o meu código na loja de ds do Fortnite pra me dar aquela moral extra. É isso, clã. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui!